Colossenses capítulo 4, versículo 16, Colossenses 4, 16, isso que o missionário Robert falou é muito verdadeiro. É muito importante, irmãos, nós compartilharmos aquilo que é bênção para nós. Aqui diz assim, depois que essa carta for lida entre vocês, faça também que seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês também igualmente leiam a carta de Laodiceia. Isso é Colossenses 4, 16. Paulo estava dizendo, quando você ouve um áudio, irmãos, aquilo te edifica, te abençoa, sabe, reparta o pão, compartilhe para ajudar outras pessoas com essa palavra que vem do trono do Senhor. Então, Paulo estava dizendo, o que eu escrevi não foi para uma igreja, foi para todo o corpo de Cristo. O que Deus dá é para todo o corpo de Cristo, não tem direitos autorais, né, irmãos? É para todos, todos podem usufruir e tem tudo em comum. Tudo em comum mesmo, porque nós sabemos que o corpo de Cristo é um para a glória do Senhor. Amados, nós temos esse propósito aqui na Girados para a Graça, como o missionário Robert falou, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus nunca muda, né, irmãos? Então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem sobre rente ao chão. Queridos, este é um tempo de resgate espiritual da igreja do Senhor, onde a salvação seja toda abrangente. Que nós tenhamos uma mensagem, Paulo disse, eu nunca deixei de pregar a mensagem completa desta vida. Irmãos, que coisa maravilhosa que Deus tem nos dado a oportunidade de ter essa liberdade espiritual para pregar livremente a palavra sem ser censurado, tolhido e livremente. A mensagem completa, imagem, semelhança e domínio, pastor. Quando nós estamos vendo, nesses últimos dias, a igreja está perdendo cada vez mais essas três áreas. E a salvação toda abrangente, que nós vamos orar também, a salvação toda abrangente começa com a imagem. Que nós somos feitos a imagem do Senhor. Isto é maravilhoso, irmãos. Uma igreja, segundo a imagem de Deus, o que é, irmãos? Oh glória a Deus! Nós podemos ver que é uma igreja que tem, irmãos, o livramento da carnalidade. A Bíblia diz que a igreja de Tessalonicenses se desfez dos ídolos e se voltou para Deus. Hoje vemos uma igreja misturada com os ídolos. Uma igreja mundana, carnal, sensual. E o resgate, a salvação, começa com a imagem. Que é, irmãos? O fruto do Espírito Santo, irmãos. O amor, a humildade, a bondade. Pessoas que têm palavra, irmão. Fala o que faz e fala o que diz. O que diz, ele faz. O que ele faz, o que ele diz. Isto é imagem. E a Geraldo dos Peregras tem esse propósito de gerar um povo celestial. Parecido com o Senhor no caráter. Isto é uma salvação no Espírito. No Espírito, irmãos. A salvação no Espírito, ela traz um povo, irmão. Parecido com Jesus. Mas diz também semelhança. Vemos em Jesus, em todos os evangelhos, irmãos. Curando enfermos, expulsando demônios. Consolando os tristes, multiplicando o pão. Nós queremos o evangelho completo. O evangelho do caráter. Do fruto do Espírito Santo. Mas o evangelho de poder. De cura, sinais, prodígios. Aonde o desempregado vem e tem o pão na sua mesa. Porque, irmãos, como Robert falou, é verdadeiro. Prosperidade só tem um propósito, irmão. Segundo a Coríntios 9,8 diz isso. Para que você tenha o nome limpo, não deva nada a ninguém. E para que você seja generoso. Porque, se sobra, você vai ajudar a viúva e a obra missionária. Mas, se falta, você corta a tua luz. Você passa vergonha com o vizinho. Olha lá, o crente lá. Então, o crente tem a obrigação de ser santo e ser livre da miséria. Da escassez. Por quê? Porque um crente, por mais santo que for. Se ele tiver a luz cortada, ninguém vai escritar ele. A Bíblia diz em Provérbios que a pobreza é a destruição do pobre. E que o pobre não é ouvido. Então, não é feio ser pobre, nem é pecado ser pobre. Mas o nosso pai é Jeová Jiré. O mesmo Deus que santifica. É o mesmo Deus que cura. É o mesmo Deus que prospera. É o mesmo Deus que derrama dons. Nós queremos o evangelho completo. Tem igreja, irmão. Só prega prosperidade. Tem igreja que só prega cura divina, pastor Jiré. Pastor João. Tem igreja que só prega que Jesus vai nos salvar para ir morar no céu. Mas, irmãos, vamos pregar o evangelho completo? Imagem. Um povo de caráter. Um povo santo. Um povo que parece com Jesus amoroso, perdoador. Um povo que renuncia o pecado. Que ora, que busca o Senhor. Que ama o Senhor. Que adora o Senhor do céu. Um povo celestial. Porque se é espiritual, é celestial ou não é? Mas ele é celestial, só que tem semelhança. Ele olha para os aflitos. Ele dá uma camiseta para aquele. Ele dá um calçado para aquele. Ele dá uma cesta básica para aquele. É ou não é, irmãos? Porque nós temos que ser celestiais, mas temos que olhar que estamos ainda nessa terra. Mensagem completa, amém? A salvação. Ela é tão maravilhosa, irmãos. Porque a salvação do Espírito é a salvação para o céu. Mas a salvação das dívidas, de Jeová Jiré. A salvação das enfermidades, Jeová Rafa. A salvação da depressão, Jeová Shalom. A salvação da família, Jeová Nissim, é a minha bandeira que protege o meu território. Então nós queremos o evangelho completo. O evangelho do caráter, ó, imagem, semelhança e domínio. O domínio, irmãos, desde que o homem repassou para Satanás, nós vemos aí o diabo matando, roubando, destruindo. As pessoas vêm para a igreja. E o Robert falou muito verdade isso, irmãos. As pessoas vêm para a igreja porque estão o quê? Dor na coluna, desempregado, querendo um casamento. Tudo isso é listo, mas nós temos que reedicionar. Buscar o reino de Deus a justiça. Você vai pregar o reino. Só que você não vai ignorar que tem um pai de família desempregado ali e que Deus prospera quem está buscando o reino de Deus a justiça. Então, o falso evangelho da prosperidade, a falsa teologia da prosperidade, ela é maligna e diabólica, porque ela coloca a prosperidade como alvo. A prosperidade não é um alvo, a prosperidade não é uma consequência. O alvo é o reino de Deus a justiça. Amém, irmãos? Agora, que Deus cura, prospera, santifica? Porque o que é a cura? É a salvação do corpo das enfermidades. O que é a prosperidade? É a salvação da miséria. Então, tudo é salvação. Irmãos, tudo é salvação. Porque a prosperidade é a salvação da dívida. É a salvação da miséria. A pessoa passando falta do pão. Quantos missionários estão passando necessidade? Por quê? Porque as igrejas não veem isso como prioridade. Que Deus nos ajude muito financeiramente. Nós precisamos de muito dinheiro. Nós precisamos de muito dinheiro. Para quê, irmãos? Para que o reino de Deus se expanda. Se ele vai mandar um missionário com a esposa lá e dá para ele quinhentos reais e ele fica comendo banana lá, passando necessidade, né? Tem igreja que faz isso. Eu sei, irmãos. Que tem igreja que joga o missionário lá e ele fica lá comendo banana, lá passando necessidade com a família, passando vergonha. Quando, na verdade, a Bíblia diz que digna é o obreiro do seu salário. Vamos orar. Pai, nós queremos a mensagem completa, Pai. A mensagem de imagem, semelhança e domínio, Pai. Um povo celestial. Um povo que geme pelo céu. Um povo que te adora em espírito e verdade. Um povo que tem fome e sede da tua semelhança. Um povo cheio do fruto do Espírito Santo. Um povo amoroso, humilde, temente. Aleluia! Um povo, Senhor Deus, que não deve nada a ninguém. Sem falcatrua, meu Pai. Um povo, meu Deus, que trabalha honestamente. Que tem o seu pão e a sua água e ainda ajuda a obra missionária. Para a generosidade, não para a vaidade. Um povo, meu Deus, que realiza sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Que tem revelação, que tem profecia, que tem mistério. E quando abre a boca, meu Deus, a manifestação, a virtude, há sinais no meio da igreja. Jesus era assim, meu Pai. Ele é o nosso único modelo. Aonde Jesus passava, tinha um doente, ele curava. Tinha faltando alguma coisa, ele fazia sobrar doze cestos cheios. Pedro não tinha dinheiro para pagar a conta, Jesus deu dinheiro para ele pagar a conta. Aleluia. Nós cremos num Jesus que toca todas as áreas, meu Pai. O espírito, a alma, o corpo, a família. Todas as áreas foram redimidas na cruz do Calvário. O Senhor salvou o nosso espírito. O Senhor salvou a nossa alma. O Senhor salvou todas as áreas. Por isso, Pai, levanta uma igreja assim, Pai. Que pregue o Evangelho completo. O Evangelho, meu Deus querido, do caráter. O Evangelho do poder. O Evangelho da prosperidade. O Evangelho da saúde. O Evangelho, meu Deus, do amor. O Evangelho do evangelismo. O Evangelho, meu Deus querido, aonde nós possamos visitar o órfão, a viúva ou o necessitado. Aonde nós possamos, meu Deus querido, pela internet, bombardear coisas boas, meu Pai. Tanta coisa ruim na internet. Mas nós queremos mandar áudios, mensagens, escritos. E, nesses últimos dias, Pai, ajudar alguma pessoa. Pois o Senhor disse, envia semente pra lá e pra cá, porque não sabe qual que vai germinar. Mas, Senhor, a Tua Palavra é viva. Obrigado pela mensagem que o Robert trouxe nessa noite. Maravilhosa, Pai. Uma mensagem para a igreja, Senhor. Uma igreja separada, santa, remida, comprometida com o reino de Deus. Comprometida com a Tua Palavra. Não comprometida com as coisas deste mundo, com televisão. Meu Deus, televisão é uma coisa que não vale nada. 99,9% vale nada. Só o jornal e ainda é monte de mentira e tudo torcido, meu Pai. É difícil ver televisão, meu Pai. Livra esse povo da televisão, Pai. E também da internet, a pornografia. Livra, meu Deus, do Netflix. Feliz, todas essas coisas, meu Pai. E nós possamos investir mais tempo na Sua presença. Em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus.